Música Música A recuperação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canta um regidor, melodia de amor O momento que fica no ar Música 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 You might not live in the way I just said Your heart is open to love and regret I'll die in the morning I'll die in the night I'll die in the night Your heart is open to love and regret I'll die in the night Shut up I'll die in the night I'll die in the night And take me back to that Shut up I'll die in the night Obrigado.